A partir de agora, vai começar da putar Bota, 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 bota bota, 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 bota aproveita que ela tá baixada, que a buda no chão vai na direção dela Aproveita que ela tá abaixada que aadura no chão vai na direção dela Assua, 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 assua É cara dela Assua, 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 assua Quem tem JANA Atenção mulher solteira Olha pra trás pra que é indifiguo Vai, 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 vai Rebola, 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 cola, 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 cola Fibona, repona, 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 repona JML, tô entupidão do VNC A partir de agora, vai começar a putar Puxa a tropa de gemela do VNC Ô Juliana, o que tu quer de mim? Bota, 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 nutem bota Aproveita que ela tá baixada a capulona no chão vai na direção dela Aproveita que ela tá baixada a capulona no chão vai na direção dela Atenção MULHER SOLTEIRA Olha pa APPRA QUEM DEFIGU Olha pa Vera pra quindipigo Vai, 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 vai Rebola ... Rebola 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 DJ & ML, tô em topidão tô pelo VNC wealth Ah, 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 ah